Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente vai contar um pouco da história da antiga casa do Grêmio, do Estádio Olímpico, um dos estádios mais históricos do futebol brasileiro aí, que hoje infelizmente, como a gente já sabe, encontra-se em uma situação deplorável. Mas a gente vai lembrar dos bons momentos dele também. Então, se você é torcedor do Grêmio e já conhece a história, fica aí para relembrar. E se você não conhece, por favor, permaneça no vídeo que você não vai se arrepender. E no final, você vai ficar chocado de verdade. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. A gente está quase chegando a 90 mil inscritos. Eu peço muita ajuda de vocês para que esse vídeo extrapole o recorde de likes do canal, para que a gente possa chegar nesses 90 mil inscritos o quanto antes e depois nos 100, logicamente. E também, outro aviso, é de que está rolando um sorteio com a 1xbet aqui no canal. Ele não disse isso. Todos os passos para você participar desse sorteio, que é muito simples, vai estar fixado aí no primeiro comentário. No mais, é simples. Você vai lá, usa o nosso cupom promocional que está aí, faz um depósito simples. De qualquer valor que você quiser, faz a sua aposta. Ganha aí a sua graninha a mais com o clube que você torce. Depositando com o nosso cupom, você já ganha o dobro. Ou seja, 10ão, você ganha mais 10ão. 100ão, você ganha mais 100ão. Aí você fez um depósito lá, qualquer um, tira o print do comprovante, manda no e-mail que está aparecendo na tela e pronto, está concorrendo. Pode escolher entre uma camisa oficial ou uma chuteira. Você que sabe, beleza? Então corre lá e participa. Agora vamos falar do Olímpico. O Templo da Imortalidade O Estádio Olímpico Monumental fica situado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e a ex-casa do Grêmio. O Olímpico foi projetado pelo arquiteto Plínio Oliveira Almeida e, na época de sua construção, foi considerado o maior estádio particular do mundo. Ele foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954. O jogo inaugural foi realizado entre o Grêmio e o Nacional de Montevideo, marcado pela vitória gremista por 2 a 0. Os gols foram anotados pelo atacante Vitor, que entrou para a história por ter marcado o primeiro gol do estádio gremista. Em 26 de setembro de 1954, ainda durante o torneio inaugural do Olímpico, aconteceu também o primeiro Grenal no Templo, o Internacional aplicou uma goleada histórica de 6 a 2 em cima do Grêmio. O jogo não era uma decisão, mas foi o primeiro entre as duas equipes no recém-inaugurado estádio Olímpico. E isso marca a história porque a gente sabe o valor e o peso que um Grenal tem. Isso independente da competição, independente da data, do local, um Grenal sempre tem um peso muito histórico, com certeza um dos maiores clássicos do mundo. Em 1963, o estádio foi a sede da Universiada de Verão. E na metade do ano de 1980, o estádio Olímpico teve sua construção concluída, com o fechamento da última parte do Anel Superior. Uma obra grandiosa, erguida por e para uma torcida completamente apaixonada. Desde então, a Casa Gremista passou a ser conhecida como Olímpico Monumental. No dia 21 de junho de 1980, em uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, em partida amistosa, o Grêmio marcou a inauguração definitiva de sua casa. Logo após a finalização da construção, em 26 de abril de 1981, o templo marcou seu público recorde, 98.421 pessoas, sendo 85.751 pagantes, em uma partida entre Grêmio e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Durante todos os anos, o templo foi sendo reconhecido, melhorado, e continuou surpreendendo pela sua grandiosidade. E até 2013, se encontrava com uma estrutura invejável, tendo 40 camarotes com 10 lugares cada, 5 camarotes com 20 lugares cada, 140 lugares especiais para a tribuna de honra, setores específicos para deficientes físicos, com lugar para 28 cadeiras de rodas e 22 acompanhantes, auditório com 220 lugares, 6 vestiários profissionais, mais um vestiário de arbitragem, sendo 5 com saídas para o campo. Campo com tamanho oficial exigido pela FIFA, grama Bermuda Green, excelente iluminação, 26 cabines duplas fixas e mais 50 cabines provisórias para imprensa, além de 2 salas de imprensa e 2 salas para entrevistas coletivas, e um estacionamento para 700 vagas. Quando finalizado, sua capacidade era de 46 mil pessoas, constituídos por dois anéis, sendo o anel superior composto por cadeiras. O novo placar eletrônico também chegou a ser instalado no estádio, localizado na parte inferior das arquivancadas. O equipamento possuía 32 metros quadrados de área, e foi desativado após a mudança do time para a nova casa. O Olímpico marca parte da história do Grêmio e da sua torcida principalmente, muito por conta da avalanche. Acho que muita gente aí provavelmente até tenha lembranças apenas do Grêmio na arena, tem muita gente bem nova aí no canal que não sabe, mas antes no Olímpico tinha a tradição que toda vez que o Grêmio marcava gol, vinha a avalanche e era uma coisa assim impressionante. Eu lembro que eu assisti os jogos do Grêmio na TV e eu ficava assim, boquiaberto com... Eu achava que aquilo era muito perigoso, mas na verdade não sei se era. Se você é torcedor do Grêmio e participava e já se machucou em uma das avalanches, pode deixar aí nos comentários também, mas era impressionante e muito massa de se ver. Tipo assim, faz muita falta. Para mim, que nunca fui lá, que não torço para o Grêmio, mas admiro muito, já faz uma falta, imagina para o torcedor. A avalanche era incrível e isso deixou muita saudade, eu acredito, nos torcedores gremistas. No período do Olímpico, o Tricolor disputou 1.768 partidas. Foram 1.159 vitórias, 381 empates e 227 derrotas. Dentro deste número de vitórias, está computado o jogo pela Copa do Brasil de 89, em que o Grêmio venceu a equipe do Misto do Mato Grosso por WO, já que o time não compareceu. O Grêmio marcou 3.477 gols e sofreu 1.298. O atacante Alcindo, que atuou no Grêmio de 64 a 72 e depois retornou em 77, é o jogador que mais marcou gols na história do velho casarão. Disputou 186 jogos e balançou as redes em 129 oportunidades. Só por esses números aí dá pra ver o quão forte o Grêmio era dentro do Olímpico. É impressionante o aproveitamento do time, é assim, uma coisa de outro mundo mesmo. Por isso, o Estádio Olímpico Monumental reserva uma memória afetiva muito grande e respeitosa para qualquer gremista. A sua situação atual, no entanto, gera saudosismo e revolta em muitos torcedores. Do palco onde batalhas foram vencidas, América conquistada e inúmeros gigantes foram derrotados, restou apenas lembrança. Em 2012, o clube anunciou que a última partida oficial no Olímpico seria no dia 2 de dezembro, sendo o último Grenal contra o tradicional rival internacional pelo Campeonato Brasileiro. Todas as pessoas que foram assistir a partida válida pela última rodada do Brasileirão sentaram na arquibancada com a certeza de que seria a despedida do Estádio Olímpico. Porém, por problemas posteriores em seu novo estádio, o Olímpico continuou a receber jogos até o início de 2013. Então, a última partida oficial ocorreu no dia 17 de fevereiro contra o Veranópolis pela rodada final da Taça Piratini, primeiro turno do Campeonato Gaúcho, quando ocorreu a vitória gremista por 1 a 0 com o gol de Werley. A partir de então, o Grêmio não voltou mais à sua antiga casa. Sem mais ser utilizado, o gramado do Estádio Olímpico começou a ser retirado em meados de agosto de 2014. O objetivo do Grêmio foi separar quadrados de 10 centímetros para vendê-los a colecionadores, pelo valor de R$ 209,90 na época. Logo depois, foram retiradas e doadas as cadeiras, refletores e passou pelo início do abandono. Se é um torcedor do Grêmio aí que comprou um pedaço do Olímpico, também, por favor, deixa esse relato aí. Eu sei que tem muitos torcedores do Grêmio aqui que acompanham o canal. Eu quero muito saber se você tem esse pedaço de história até hoje, será? Será que é possível? O time, no entanto, seguiu brilhando, conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, e as atenções foram voltadas para a moderna e espetacular nova casa. E o Olímpico ficou apagado, gerando incertezas de qual seria o seu fim. Inclusive, se você aí quer assistir o vídeo completo sobre a Arena do Grêmio, a gente tem um vídeo no canal aqui falando, detalhando ela inteira, o quão espetacular ela é. E se você quiser ver, vai estar aí na descrição do vídeo o link para você ir lá assistir. Os planos iniciais foram pela sua demolição, para dar lugar a um condomínio de edifícios, mas a data não é prevista e depende da resolução de impasses entre o clube e a construtora OAS. E os sinais de degradação durante esses mais de sete anos já são bem evidentes. A vegetação cresce em espaços do calçamento, as arquibancadas estão em ruínas, com as ferragens de sustentação expostas. A parte de baixo delas se tornou um grande depósito de vasos sanitários e painéis de iluminação. As janelas estão todas quebradas, e as paredes de todos os muros do entorno e da estrutura do estádio estão cobertas de pichações. De todo o Estádio Olímpico Monumental, entre os campos e departamentos inativos, um setor ainda está em funcionamento, que é a sala de segurança, mantida para tentar evitar atos de vandalismo. Além das pichações e depredações de maneira geral, o local passou a ser alvo constante de furtos, de fiações e de alumínio. E mesmo com seguranças 24 horas por dia, as tentativas parecem continuar. É da vontade de muitos torcedores do Grêmio, e até pessoas da imprensa que cobrem o clube diretamente, de que o Olímpico, para que acabe esse impasse primeiramente, e que ele possa ser parcialmente restaurado e sirva como museu da história do Grêmio e do próprio Olímpico, para que as novas gerações possam ir lá e conhecer o estádio. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, já que ele é uma parte do pagamento do Grêmio à construtora OAS pela Nova Arena. Então, tirar isso da negociação já é muito complicado. Esse impasse já está sendo muito complicado há muito tempo, então é improvável de que o Olímpico seja restaurado, para que haja qualquer tipo de coisa lá, mas seria muito legal que isso acontecesse, e é da vontade de muito torcedor grêmista. Eu quero saber a sua opinião sobre o estádio Olímpico, o que você acha desse estádio, o que você achava desse estádio, né? Porque hoje, infelizmente, ele está em situação lamentável. Se você é torcedor do Grêmio e já foi em algum jogo lá, tenho certeza que sim, por favor, deixe o seu relato aí nos comentários, que a gente adora ler essas histórias, e cada história, uma mais espetacular que a outra. Eu quero ouvir muito a sua. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, deixar muito like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.